Continuando a nossa campanha de cantar todos os dias, pontos do nosso pai Xangô até a procissão dele, no dia 19 de junho, às 13h do Parque da Moca. Vamos todos juntos, façam suas caravanas, reunam a sua família, os seus irmãos, vamos cantar para o nosso pai Xangô antes e no dia dele, na procissão dele. Calcabecilha, Xangô! Calcabecilha! Calcabecilha! Música 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 Música